Olá, bem-vindo à nossa aula 2, parte 2. Meu nome é Silvia Batista e eu sou da equipe A Vitrine. Então nós já falamos aqui sobre o botão e estamos em publicações para a sua página no Facebook. Essas ideias que nós estamos compartilhando, essas dicas, com certeza irão lhe ajudar em algum momento. A melhorar a qualidade de conteúdo da sua página. Mais uma vez falando, às vezes você tem um layout lindo, profissional ou contratou um profissional para desenvolver um ótimo layout, uma capa, enfim. Mas o conteúdo é fundamental. Então realize uma ideia para você atrair novos interesses. Realize um concurso ou um sorteio. Vou colocar aqui maiorzinho. Para que você visualize melhor e possa acompanhar. Incentive mais curtidas, comentários e compartilhamentos. Anuncie um concurso ou um sorteio. Peça que os seguidores compartilhem a publicação para incentivar a participação. Depois, escolha um vencedor dentre os participantes. Parabenize-os em uma publicação diferente. Considere a ideia de anunciar um concurso ou um sorteio futuramente que deixará o público de olho no seu conteúdo. Isso é muito importante. Agora, é muito legal você fazer concurso ou sorteio. Não necessariamente, por exemplo, se a sua área for uma editora, você é uma gráfica, enfim. Aí pode fazer um concurso para quase 10 livros, de 20 páginas. Enfim, verifique de acordo com as suas condições. Agora, a questão do sorteio independe do nicho, independe do seu sentimento. O sorteio é muito interessante. Não é necessário ficar fazendo sorteio toda hora. Você pode fazer sorteio, por exemplo, para ter uma informação. Não necessariamente o sorteio precisa ser, por exemplo, quem está começando, às vezes não disponibiliza ainda, de condições de estar oferecendo, ofertando uma parte do produto. Enfim, principalmente para quem trabalha como afiliado. Então, o sorteio pode ser também uma informação única. Você vai oferecer um calendário digital. Coisas das mais simples. O negócio é ganhar a competição, a participação. Isso é muito estimulante. Então, vai aí da sua criatividade. E nós podemos também, depois você entrando em contato por meio da nossa plataforma, melhor orientar nesse sentido. Mas, a princípio, são ideias simples, básicas. Você mesmo pode fazer. É só uma questão de criatividade. Então, você vai anunciar esse concurso, esse sorteio, pedindo, contando com a participação. De que modo? Que esses seguidores ou essas pessoas, mesmo não sendo seguidor da página, queira participar, que ela compartilhe. Coloque isso como uma condição. Porque aí você já estará atraindo mais pessoas para a sua página. De maneira gratuita. Ou seja, é o famoso boca a boca. Então, essa pessoa, também não colustipule um número muito alto, uma quantidade alta. Pode ser a partir de cinco. Compartilhe com dez pessoas. Então, isso é muito simples, porque as pessoas normalmente têm, no mínimo, dez para compartilhar. Depois, você vai fazer um sorteio. Você tem alguns programinhas gratuitos, online. Você acessa aí do seu dispositivo. E dê número. Ofereça número para fazer esse sorteio. Ficar uma coisa bem transparente. Porque isso é muito importante. Também faço a questão de parabenizar. Faz um outro post. Faz uma outra publicação. Para estar dando os parabéns à pessoa que ganhou, incentiva. E essa coisa toda. Isso é muito legal. Para você transformar a sua ação. Para levar a ação para a sua página. Nós ficamos por aqui. E já já estaremos com um novo vídeo, dando continuidade a essa aula. Um abraço e até lá.